Olá meus queridos e amados irmãos, Salve Maria Santíssima! Hoje é dia 7 de julho e seguimos juntos aqui na nossa partilha do Santo Evangelho. Hoje é sexta-feira da 13ª semana do tempo comum, 1ª sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Eu peço que você deixe o seu like para ajudar o nosso vídeo a ser recomendado e se inscreva aqui no canal. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! O Evangelho hoje está em Mateus capítulo 9, os versículos do 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Então, a gente vê aqui o chamado de Jesus para Mateus, que se chamava Levi, e depois se chama Mateus, né? Mateus, ele era um cobrador de impostos, e isso, no tempo de Jesus e para os judeus, isso era um pecado público. Por quê? Porque ele era como um traidor dos judeus, já que ele trabalhava para os romanos, recebendo impostos dos judeus e entregando aos romanos. Então, ele era considerado um pecador público, até porque existia já corrupção nessa época, e era conhecido de todo mundo, que os cobradores de impostos recebiam os impostos, mas entregavam uma parte para os romanos e ficavam com uma parte para si. Então, ele era um ladrão, literalmente. E é esse homem que Jesus escolhe para ser um discípulo dele. Veja, Jesus, ele não escolhe os melhores, os mais santinhos, os mais bonzinhos. Ele escolhe os pecadores. Ele me escolhe. Ele escolhe a você. E ele escolheu Mateus. E é lindo de ver que Mateus não pensa para seguir Jesus. Ele não impõe condições. Ele não pede um tempo para pensar. Ele simplesmente se levanta. Deixa tudo. Deixa o dinheiro, deixa os impostos, deixa a sua banca, as moedas e vai com Jesus. E Jesus fala, eu quero ir na tua casa. Eu quero comer com você. E isso, para os judeus, era algo assim, estar à mesa com alguém, era partilhar, era fazer comunhão com essa pessoa, era criar laços, era criar intimidade com ela. E olha o que Jesus faz. Ele vai e cria laços com um pecador. Um homem que era considerado um ladrão, um bandido, um pecador público. E os mestres da lei, fariseus, olham para essa situação e falam, gente, esse homem está louco. Jesus está indo fazer comunhão com esse cara, esse bandido, esse traidor. O que Jesus tem na cabeça? Era o pensamento deles. Por isso que Jesus diz, eu não vim para os pecadores. Aliás, eu não vim para os bons. Eu vim para os pecadores. Quero misericórdia e não sacrifício. Eu vim para chamar os doentes. Porque o médico está aqui para atender os doentes e não os santos. Então veja que Jesus diz claramente, eu vim buscar você, Patrícia. É você que eu quero. E a você também. Por mais que você seja pecador, Jesus é misericórdia. E ele diz aqui, quero misericórdia e não sacrifício. Quer dizer, os fariseus, eles faziam os sacrifícios, as oferendas, eles faziam os ritos exteriores. E Jesus diz, eu não quero isso. Eu quero a misericórdia no teu coração. Eu vim para chamar os pecadores. Aqueles que precisam de perdão. Aqueles que são doentes, que precisam da cura. E eu estou aqui, por vocês. Por você, por mim e por todos os que precisam de Jesus em seu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.